Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa, iniciamos com a primeira informação. O presidente timorense defende a criação da lei de organização judiciária de forma detalhada e abrazente. O presidente da República falava na passada sexta-feira no discurso durante a cerimônia do 20º aniversário do Ministério Público no Ministério das Finanças em Naitara Clarence Dili. Segundo Luolo, a partir da restauração da independência, surge uma nova reconfiguração normativa e institucional do sistema de justiça timorense, apesar de ainda estar em fase de construção. Porém, ao mesmo tempo, assegurava-se a continuidade institucional e de financiamento dos órgãos e serviços judiciários necessários à resolução de conflitos e controle social. De acordo com o chefe do Estado, estas mudanças resultaram das necessidades de crescimento e de ajustamento dos órgãos e do sistema judiciário às regras da Constituição. Estas normas visam procurar meios de resolução de conflitos por parte dos órgãos judiciairos e seus magistrados. Certamente que uma lei de organização judiciária detalhada e abrangente ajudaria imenso ao exercício com maior segurança jurídica dos mandatos e competências constitucionais previstas para os órgãos judiciais. Esperamos que uma tal lei venha a ter em consideração a experiência feita e a realidade atual, bem como preveja realisticamente a evolução do sistema judiciário no médio e longo prazo. Temos experiência de que o Parlamento Nacional e o Governo assegurem que uma lei desta natureza seja aprovada no mais curto período de tempo, pois há muito que ansiamos pela sua entrada em vigor. Neste aspecto, é fundamental manter o reforço e respeito estrito pela independência dos tribunais e dos juízes no exercício das suas funções jurisdicionais. Aos juízes, e só aos juízes, compete julgar com obediência apenas à concessão da República, das leis e à sua concessão. Também é fundamental continuar a desenvolver o Ministério Público como uma magistratura organizada hierarquicamente, subordinada ao Procurador-Geral da República. No Ministério Público, os seus magistrados devem atuar de acordo com critérios de legalidade, objetividade, isenção e obediência às normas contidas nos instrumentos jurídicos previstos na lei. Luolos alentou ainda que o exercício dos poderes constitucionais deve incidir no respeito pela separação de poderes entre o Legislativo e o Executivo com o Judiciário. Tenhamos consciência de que os tribunais e o Ministério Público, bem como as demais instituições do sistema judiciário, só adquiriram a qualidade e plena dimensão de pilares de uma justiça democrática, independente e isenta, baseada no primado da lei ou norma jurídica estadual, quando foram instituídos como componentes essenciais do Estado de Direito Democrático, soberano, independente e unitário de Timor-Leste, cujos fundamentos residem na vontade do povo e na dignidade da pessoa humana. O Presidente da República pediu ainda aos magistrados que não aceitem quaisquer repressões ou interferências nas suas funções jurídicinais, sejam elas de fonte política, social, cultural ou religiosa. O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, pediu ao Ministério Público que prossegue e robusteça o exercício da sua função nuclear na proteção de menores e da família. O Presidente da República referiu que a experiência em curso que assenta no reforço da proteção das crianças e da família, constitui um exemplo na valorização da família como célula da sociedade. O CFD-Estar mostrou-se confiante no trabalho meritório que o Ministério Público, os seus magistrados e oficiais de justiça e operadores judiciários têm realizado na proteção de menores e da família. Para essa transformação, façamos todos o melhor no sentido de promover e assumir a consensualidade do casamento, a plena igualdade dos cônjuges, a proteção da maternidade e paternidade e não discriminação entre filhos nascidos do casamento ou fora deste e um poder paternal, parental, que garanta a segurança dos membros da família, bem como a sua saúde e o sustento e a educação em relação aos seus filhos menores. A proteção da criança e o respeito pela mulher são hoje verdadeiros desafios e critérios da transformação e desenvolvimento da sociedade timorense. É também necessário para essa transformação que o Ministério Público prossiga e robusteça o exercício da sua função nuclear de proteção de menores e da família, prevista no número 1 do artigo 132 da Constituição da República, através da sua capacitação contínua e do fortalecimento da rede ampla de instituições que concorrem para esse objetivo. O Ministério Público tem vindo a melhorar significativamente a justiça de proteção de menores e família em Timor-Leste, o que merece de todos nós cidadãos e cidadãos timorenses uma honrosa e elevada apreciação. Esta nossa apreciação vai também para os tribunais e outras instituições do sistema judiciário e da sociedade em geral, que têm vindo a contribuir para esse mesmo resultado. Luolo salentou ainda que o empenho do Ministério Público é em prol de uma sociedade de paz e bem-estar, livre dos estigmas e das desigualdades sociais, trabalha para a discriminação e no combate à violência contra a mulher e crianças. Ainda no âmbito da cerimônia de aniversário do Ministério Público, foi lançado o livro intitulado Ministério Público e proteção da família e menores no contexto de Timor-Leste. O procurador-geral da República, José Simenas, disse que a grave criminalidade que atingirá as sociedades será mais organizada. O procurador-geral da República, José Simenas, alertou que Timor-Leste tem de se preparar para enfrentar os desafios no setor da justiça, nomeadamente relacionado com o crime organizado. Deu como exemplos os crimes de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de droga, tráfico humano, contrabando, falsificação de documentos, entre outros. José Simenas falava na sexta-feira, no seu discurso do 20º aniversário do Ministério Público no Salão do Ministério de Finanças, em Itara Clara, de Lê. Estas criminalidades organizam-se para garantirem os objetivos dos criminosos, no sentido de obter benefícios ilícitos. Se não os organizarmos bem para resistir a esta criminalidade, o nosso futuro será comprometido. Este tipo de criminalidade que se infiltra nos poderes para roubar recursos públicos, acabaram por destruir a existência das instituições públicas, originando a desigualidade social. José Simenas afirmou que ainda o Estado Brasil, com as suas fragilidades institucionais, são o alvo dos criminosos. Por isso, refere que não há outra escolha. Timor-Leste tem de se preparar para combater o crime organizado. Assim, admite que é necessário reforçar o investimento em meios humanos e matérias para combater de forma eficiente a criminalidade. Decisou ainda que, a curto prazo, o Ministério Público possa ter a sua estrutura orgânica, bem como a carreira dos seus quadros reajustados às novas dinâmicas e à lei da organização judiciária. A estrutura do Ministério Público na lei orgânica atual é insuficiente para que possa cumprir adequadamente a sua missão. É por esta razão que, durante muitos anos, tentamos procurar criar estruturas internas para permitir o fecho das orgânicas principais do DFC. Esperamos que, em breve, tenhamos a nossa lei de organização judiciária segundo as nossas necessidades. José Simenas recordou ainda que, nos últimos dez anos, houve inúmeros casos pendentes. Contudo, neste momento, registram-se mais casos que estão em curso, sem pragem. Segundo o Procurador-Geral, no início deste ano, até 31 de julho, o Ministério Público registrou 2.800 processos pendentes a nível nacional registrados no Gabinete do Combate à Corrupção, serviços contencioso, entre outros. Recordou, por último, que, no ano de 2019, deu entrada no Ministério Público 5.000 novos processos a nível nacional, ao passo que, este ano, até julho, deu entrada com mais de 2.000 processos. O presidente da Guiné-Bissau, Humaro Embalô, foi recebido em Belém, Portugal, com cánticos de Zúbilo e Apopos. Poucos metros separavam os manifestantes de apoio e os contra o presidente da Guiné-Bissau e que se fizeram ouvir frente ao Palácio de Belém, onde, na manhã desta quinta-feira, o Humaro Sissoko Embalô iniciou a sua visita oficial a Portugal, encontrando-se com o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa. O que está a acontecer aqui é o reflexo do que existe na Guiné-Bissau. Portanto, a comunidade guineense, em geral, está dividida. Isto não era agora, tem sido desde 2015, depois da crise política que o Jamal criou. É o mesmo grupo, até agora, aqui, na gestão dessa crise. Vamos reivindicar os nossos votos com esse gajo, que eu não chamo presidente, que roubou os nossos votos e queimou e autoproclamou como presidente da República. Um analfabeto que não sabe nada e um grande terrorista, um grande bandido que andou pelos países da Árabe e agora veio representar-nos em quê? Visão diferente tem os apoiantes do Humaro Sissoko Embalô, que acreditam que retirará a Guiné da crise em que vive há várias décadas. É muito contente hoje com aquele presidente jovem. O presidente jovem, o presidente nasceu, nasceu junto com a dependência. 47 anos, a Guiné-Bissau fiquei para trás. A Cabo Verde nunca não pegou arma para lutar. A Guiné-Bissau lutou para a Cabo Verde. Cabo Verde está na frente da Guiné. E aqui, e eles, que estão aí ao lado, nós que estão aí manifestar ao lado, eles querem inverter a verdade eleitoral com, pronto, trafulhas que eles querem fazer. E, portanto, estão a intimizar a gente, o nosso governo, para que ele não venha cá, pronto, fazer aquilo que ele quer, fazer cooperação. E ele tem toda a vontade de trabalhar, mas aí o país não está a dar, algumas pessoas não querem sossego para o país. Eu acho que no dia 27 de março, quando ele tomou posse, foi o dia da verdadeira independência da Guiné-Bissau. É um governo não só de base sólida parlamentar, é um governo que representa a maioria sociológica do país. É um governo que representa mais de 85 da população guineense. Após deixar Belém, o presidente da Guiné-Bissau foi recebido na Assembleia da República e depois teve um encontro com o primeiro-ministro António Costa. Na sexta-feira, o Maru Sissoko Embalou participa com o secretário de Estado da Internacionalização e o presidente da AICEP numa mesa redonda com empresários portugueses no Ministério dos Negócios Estrangeiros. No Brasil, várias ONGs mostram-se preocupadas com o aumento do registro de novas armas incentivadas pelo presidente Zair Bolsonaro. Muitos são os brasileiros que rumam as lojas de armas e clubes de tiro. E com o fato do presidente ter sido eleito e ter aberto o comércio de armas, começou a ter uma demanda muito grande. Ela vem muito standard, ela vem preta só, a maioria, a grande maioria vem preta, com exceção de uma ou outra marca que vem colorida, mas a maioria vem preta, então fica meio sem graça. Então, para que a coisa fique um pouco mais descontraída, mais divertida, as pessoas pegam e optam por fazer uma customização para tirar aquele estigma de que arma é uma coisa horrível, terror, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, está vindo muitas armas de fora. É claro que essas armas de fora que vêm, elas vêm com um custo um pouco mais elevado, mas são armas excepcionais, são armas de altíssima qualidade. Então, a demanda muitas vezes é mais da Imbel e da Taurus, por ser uma fábrica aqui do Brasil e eles estão com preço competitivo. Então, o preço das armas é muito importante. Se você conseguir, se qualquer empresa do mundo chegar a fazer um lançamento com preço mais acessível para o brasileiro, mas vai vender muito. Normalmente, a pessoa chega com a ideia de comprar uma arma de fogo e acaba comprando várias, porque o tiro realmente é muito empolgante, é uma coisa que desestressa, é um esporte maravilhoso. Então, isso seria a abertura de mercado, de uma forma geral, tanto para arma de fogo quanto para munição, seria o mais importante para a gente hoje. Isso nos beneficiaria de forma tremenda. Antigamente, antes de começar no tiro prático, eu não era muito fã de arma em si, só por ter arma. Entrei no tiro mais por diversão, pelo conhecimento e depois o tiro prático, quem faz, se apaixona, porque realmente é um esporte. Ele prefere se fazer lá no local dele. Estourar a base. Olha o espaço. A maioria é 30, alguns tem 10. É um dura mais, só que essa parte hidrostática geralmente são dois tiros por alvo. Em Portugal, alguns passageiros dos transportes públicos na região oeste queixam-se de algumas carreiras diretas para Lisboa lotadas. Já outros se mostram satisfeitos com a oferta e as medidas implementadas por causa da Covid-19. Da região oeste saem por dia mais de 5 mil pessoas para Lisboa. A pandemia da Covid-19 obrigou a suspender a rede de transportes públicos. Com a vida a voltar ao normal e a adaptar-se às recomendações de saúde, também a oferta de transportes está a ser reposta. Até agora, a 75% segundo dados da comunidade intermunicipal, a autoridade dos transportes na região. Do lado dos utentes, as opiniões dividem-se quanto à satisfação da oferta. Tem-se notado uma afluência maior. Os autocarros já estão um pouco mais cheios do que o costume. Alguns autocarros estão esgotados. Já fiquei à porta porque já não havia lugar. Grande parte deles cumprem. Penso que é os dois terços, que não estou em erro, que está em vigor. Mas já há casos em que os autocarros estavam completamente cheios já. Se calhar mais autocarros agora já se justificava. Depende dos dias e depende da hora. Porque, por exemplo, se eu for muito mais cedo, há muitas mais pessoas e não dá para respeitar tanto a distância. Porque eles dizem que os autocarros têm lugares entre as pessoas e que não estão todos muito juntos. Só que nas horas mais cedo, onde vai mais gente, os autocarros estão sempre mais cheios. Por exemplo, vamos ao lado de pessoas que não conhecemos e há sempre um risco. Por mim, tem estado normalmente a funcionar. Vejo que comprem a lotação dos dois terços. Durante a pandemia havia menos. Agora já está outra vez regularizado. Não, há sempre estas horas. Então, mais horas de ponta saem sempre de 10 em 10 minutos, 15 em 15 no máximo. Tudo muito bem coordenado. As caminetas têm vindo umas atrás das outras. Muito bem distribuído. Quando chega a altura de já estar no limite, os motoristas que têm cuidado, avisam logo. Têm cuidado também de repor várias caminetas logo a seguir. Para repor a oferta na totalidade e reforçá-la, tendo em conta a lotação limitada dos autocarros e as necessidades da população, Oeste Simo estima gastar este semestre mais de 4 milhões de euros para compensar os operadores, mas só recebeu 300 mil euros do orçamento suplementar do Governo destinado a combater a pandemia. Nós estamos neste momento a repor a oferta todos os dias, mas como sabe, com um grande problema do ponto de vista que será um problema de solidariedade económica e financeira no futuro. Pedimos ao Estado Central que efetivamente nos apoie no sentido de nos reforçar a verba que nos deu por despacho no orçamento suplementar a 300 mil euros, pedimos um valor neste momento de reforço ao Estado Central à volta dos 2 milhões de euros. Se não houver o reforço do Estado Central, é que vamos ter muita dificuldade em fazê-lo com a maior brevidade possível, por um lado, mas vamos fazê-lo. E por outro lado, obviamente, vamos ter uma asfixia do ponto de vista financeiro do que é que é os orçamentos das nossas autarquias. Por isso, se nós canalizarmos verbas para aqui, se não tivermos apoio, há outras áreas que efetivamente vão ficar descobertas. Municípios da região oeste podem ficar estrangulados financeiramente se não forem reforçadas as verbas do Estado para compensar a retoma dos transportes. O Presidente da República da Guiné-Bissau, Humaro Embalô, disse que o país deixou para trás as crises cíclicas e que a sua primeira conquista, enquanto chefe de Estado, foi a estabilidade política. A nossa primeira conquista, como sabe, Portugal é a segunda casa dos guinenses. E quero afirmar que a história que nos une, os dois povos, de Guiné e de Portugal, é multissecular. E eu, enquanto Presidente da Guiné-Bissau, tudo farei para reforçar esses laços. E, obviamente, estamos a contar muito com o apoio de Portugal, todos os domínios, não só no quadro bilateral, mas sim como portavoz da Guiné-Bissau junto à comunidade internacional. Que a Guiné-Bissau tem sido passado pelas crises cíclicas, que hoje nós deixamos por trás. E, porém, e para realizarmos todos os projetos, os sonhos que nós estamos, que já falamos aqui, e temos que ter esta mudança. E, enquanto a minha presidência, posso afirmar que a minha primeira conquista é de eleger o desenvolvimento e a estabilidade da Guiné-Bissau. Decidamos construir com Portugal uma parceria especial e estratégica, e cujos pilares pretendemos que fiquem definidas nesta visita. E eu sei que a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau já teve encontro com o seu homólogo português, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, e aqui estava a secretária de Estado também, da cooperação portuguesa. E nós queremos trabalhar com Portugal para uma consolidação de Estado através de reformas profundas da administração pública. Nós queremos ter e ver a cooperação portuguesa mais ativa na Guiné-Bissau, mais ativa, mais intensa e mais presente. Tanto é verdade como houve. Um país que vê uma instabilidade, não é a forma de atrair o investimento. Então, amanhã vou falar com os empresários portugueses de que a Guiné-Bissau crise está por trás. Há uma nova Guiné-Bissau, onde convido os portugueses, que os portugueses também façam o mesmo, de incentivar essa parceria entre Guiné-Bissau e Portugal. O novo posto fixo da Cruz Vermelha portuguesa para testes da Covid-19 foi inaugurado. Irá permitir aumentar a capacidade instalada com a realização de 3.500 escolhetas e análises por dia. Fica aqui esta nota, diga. Se houver um aumento acentuado por prescrições médicas para a realização de testes nas próximas semanas, tendo em conta a evolução, vocês estão preparados? Acabei de dizer à Sra. Ministra da Saúde que é uma questão de mudar as equipas em permanência. Temos 30 socorristas, incluindo médicos e enfermeiras, que podem dar lugar a outros turnos e nós estamos a trabalhar no sentido de poder, se necessário, oferecer serviços iguais, 24 horas, 24 horas, 7 dias na semana e durante os dias que forem necessários. Portanto, estamos inteiramente disponíveis às ordens do Ministério da Saúde e das suas agências e naturalmente tudo faremos para corresponder às necessidades em termos de qualidade também. Qual é a capacidade de testes por dia? Nós podemos ir até 3.500 no conjunto deste projeto com o IMM. Uma capacidade instalada pode ir até 3.500 testes moleculares executados nos laboratórios novos, apoiados pela Sociedade Francisco Manuel de Santos, pela Gerónimo Martins. nos novos laboratórios temos capacidade de, desde já, fazer 3.500 análises por testes diários por zaragatoa nasofaringia. Todos os exames aqui feitos, são todos eles por zaragatoa nasofaringia. O resultado será em quanto tempo? O resultado é comunicado via telemática, com programas que foram desenhados e já estão disponíveis para tal, com resultados que são em média de 24 horas, talvez menos agora. Temos tido menos de 24 horas. O chefe de Estado português, Marcelo Revelo de Soja, afirmou que a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, será um motor fundamental das relações com a África. Discutimos as relações políticas, as relações económicas e as relações sociais. Bilaterais, isto é, entre os dois países, o que se pode fazer é muito mais, em termos de cooperação a todos os níveis, e que se deve fazer ainda mais. No momento em que enfrentamos todos a pandemia, eu não queria deixar de dirigir uma palavra àqueles que na Guiné-Bissau têm sofrido com a pandemia, e agradecer a palavra que recebemos da Guiné-Bissau, quanto àqueles que em Portugal também têm sofrido com ela. Mas, além da cooperação no domínio da saúde, que já se traduziu em julho e agosto, numa presença portuguesa no país irmão da Guiné-Bissau, o que é facto é que há, no domínio da cooperação linguística, educativa, cultural, económica, empresarial, social, um mundo de iniciativas a desenvolver. Também discutimos questões de natureza multilateral. Apreciámos a comunicação feita por V. Exª quanto a uma possível presidência próxima da CDAO pela Guiné-Bissau, a uma pretensão, a uma candidatura, que naturalmente acompanhamos com todo o interesse. Também naturalmente falámos desse universo que nos é tão querido da Cplp e as perspectivas da Cplp para os anos próximos. Este ano foi um mau ano por causa da pandemia e, por isso, prosseguiu em funções a presidência cabo-verdiana com o secretariado executivo português para o Anavrá Cimeira de Luanda e o início da presidência anguana e esse é um universo que nos é querido e que queremos fomentar. Portugal presidirá ao Conselho Europeu da União Europeia a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem e, assim, as relações entre a Europa e a África uma vez mais terão em Portugal um motor fundamental. Podendo culminar numa cimeira entre os dois continentes e, particularmente, envolvendo a União Europeia e a União Africana. Por outro lado, a nossa colaboração em instituições como as Nações Unidas continua fundamental. Tudo isto foi apreciado havendo a preocupação de servir os povos da Guiné-Bissau e de Portugal. Porque é para isso que nós aqui estamos para servir esses povos naturalmente com a preocupação que é comum de afirmar a prevalência e a primazia da democracia, do Estado de Direito Democrático das instituições das instituições próprias desse sistema e, ao mesmo tempo, a construção da paz no mundo, do mundo mais justo traduzido a maior justiça na vida de todas as comunidades e todos os povos. Em Portugal, o economista Manuel Cabral considera essencial que a proposta de orçamento para 2021 mostre claramente que o país não está a regressar às políticas de autoridade aplicadas em 2011. Vamos acompanhar a entrevista com Manuel Caldeira Cabral. Estes efeitos todos geram também expectativas e, nesse sentido, é importante termos políticas que trabalhem não só o compensar a queda da economia, mas que trabalhem também no sentido de gerar expectativas mais positivas de crescimento. E penso que, nesse sentido, é importante que para o próximo ano haja um orçamento anticíclico, haja um claro compromisso de que não estamos a voltar a 2011 e a políticas de austeridade e penso que isso é bastante claro quer em Portugal quer também na União Europeia. Penso que, nesse sentido, um orçamento de Estado que dê sinais claros de aumento do investimento público, de aumento dos apoios sociais, que há uma parte do aumento dos apoios sociais que vai acontecer pelos estabilizadores automáticos, só o aumento do desemprego que isso, mas também outros aumentos de apoios sociais focados no combate à crise e depois de políticas de resiliência de combate à crise, como é, por exemplo, o reforço do sistema de saúde que o Governo já anunciou, mais 4 mil médicos, isso é importante, mas este apoio, o reforço dos apoios sociais e dos apoios às empresas em áreas em que estão em dificuldade é igualmente importante e o apoio, por exemplo, às estruturas do Estado que são essenciais no combate à crise, desde algumas estruturas particulares da proteção civil e da saúde, que já referi, aí estamos a falar na saúde, se calhar, de números como 4 mil médicos e enfermeiros, mas outras estruturas em que o que se precisa não é de 4 mil, é de 400 ou até só de 200, como são as estruturas que vão gerir esses fundos comunitários, é igualmente importante que elas sejam consideradas nesta resposta à crise. Se queremos uma resposta rápida e forte à crise, temos que reforçar estruturas como o Compete, o IAPMEI, a ANI, a ICEP, o Turismo Portugal, que são mais do que nunca, vão ter que ter capacidade de dar resposta a um grande volume de fundos, que vem do Fundo de Recuperação e Resiliência, mas vem também do novo quadro 2030, e o que queremos não é que deem resposta, é que deem resposta e uma resposta particularmente forte em que os fundos entrem mais cedo e não mais tarde, e entrem com execução da economia. Isso tem que ser feito com o reforço dessas estruturas, mas também com regras mais flexíveis na avaliação das candidaturas, com provavelmente mais também dar fundos antecipadamente às empresas e, portanto, isso já se fez no anterior quadro, que foi antecipar os pagamentos às empresas. 10%, 15% pagava-se antecipadamente e não só como resposta. Isso dava logo muito mais liquidez às empresas e fazia com que as empresas avançassem mais rapidamente com os investimentos. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.